E sempre com muita economia pra você, o Supermercado Alvorada lança a promoção mais esperada do mês, né Rose? Isso mesmo, Cida, essa promoção é a mais esperada do mês aqui do Supermercado Alvorada. Muitos produtos por menos de um real, tudo isso 99 centavos? Tudo isso, Cida, 99 centavos. E nós temos vinagre, temos vinagre, temos o suco da flora, temos detergente trieque, Cida. Olha aqui, sachê de maionese. Sachê de maionese, temos molho em sachê também, dois molhos, Cida, o molho Quero, o molho Fugine. Tudo 99 centavos? Tudo 99 centavos, temos chocolate também. Delícia pro lanchinho, e olha o que tem, miojo, né Nessim? Tem miojo. E muitos sabonetes por 99 centavos, mas não para aí a promoção, tem muitos produtos em promoção, essa é a promoção melhor do mês. Essa é a promoção mais esperada do mês, mas também tem outra promoção com preço único, Cida. E tem muitos produtos por 1,19, 1 real e 19 centavos, fala um. Olha, um deles, Cida, é o ketchup da ajuda, sachê, 1,19 apenas. E por 1,19 temos também? Detergente Limpol. Vários aromas? Vários aromas, Cida. Olha só, gente, 1,19 tem mais produto por 1,19. E tem esponja Scott Bright por quanto? 1,19. Olha quantos produtos por 1,19. Então aqui no Mercado Vorada tem muitos produtos por 99 centavos, e por 1,19, mas tem muitas outras promoções. Como podem ver, tem muitos produtos por menos de 1 real, 99 centavos, e muitos por? Muitos por 1,19, Cida. Tem mais promoções? Mais promoções, tem um supermercado inteiro de promoções. Hortifruti. Frutti, açougue, padaria. E qual a data dessas promoções? As ofertas são válidas, Cida, de 5 do 10 a 11 do 10. Então tem que correr. Isso, tem que correr pra cá. E lembrando que essas ofertas são válidas pras duas lojas. Ah, o supermercado do Alvorada aqui do centro e lá do Alvorada. E agora eu vou falar com uma menina que entende tudo de carne. Exatamente, vamos lá. Vamos lá ver as promoções. Olha a Simone aqui, gente, ela entende tudo de carne, tudo de corte, tudo de promoção. Que carne que tá imperdível essa semana. Essa semana, Cida, paleta de boi, fazer uma carne moída, uma carne de panela com batata, só R$14,98. Nossa, preço bom, né? Isso mesmo, tem também patinho de boi, fazer um bife mais em conta, R$19,98, carne super macia. Agora tem a possibilidade de comprar lá no açougue e aqui, onde a gente pode se servir. Isso mesmo, venha conhecer o nosso autoatendimento. Temos carnes selecionadas aqui. Não esquecendo a nossa linha Angus, que é uma carne que tá sendo bem procurada. A pessoa compra o Angus aqui, pode levar pra você cortar também? Isso, pode sim. Olha só, olha que tem até peito fatiado. Isso, é uma carne que tá sendo bem procurada, Cida, a ponta de peito Angus. Temos picanha, contra filé da linha Angus, venha conhecer. Tudo preço bom? Isso, imperdível. E com tanta carne e preço bom, pede o quê? Uma cervejinha? Tem cerveja, preço ótimo. Isso, a Itaipava, Cida, 350 ml, R$1,89. R$1,89 a Itaipava. Temos a Bavária também, por R$1,49. R$1,49 a Bavária? A Bavária, R$1,49. Gente, tem que correr, né? Temos promoção de refrigerante também, gente. A Coca-Cola retornável, um litro e meio, com preço especial. Tem que vir conferir. Tem que vir conferir. Tem suco natural em promoção? Isso, é o suco natural Oni, Cida, de laranja, por apenas R$5,99. Delicioso, super natural? R$5? R$5,99. Requeijão Nestlé em promoção? Isso, requeijãozinho, Cida, para acompanhar o café da manhã, o lanchinho da tarde. Requeijão Nestlé, por apenas R$3,99. R$3,99 o requeijão Nestlé. Dia da criança, chegando ao produto que a criançada mais gosta, batata frita, hein? Batata palito, Cida, resende, por apenas R$3,59. Olha, vai fazer a festa, criançada. Manda com a mamãe comprar batata palito aqui no Supercado Alvarado. Isso mesmo. E olha, o hortifruti lotado de frutas, verduras e legumes fresquíssimos da região, da cidade, com preços os melhores. Os melhores preços e produtos da região estão aqui no Supermercado Alvarado. Quais os dias? Quarta e quinta. São os melhores... Todos os dias, né? Todos os dias, exatamente. Todos os dias é dia de feira no Supermercado Alvarado. Só que o melhor preço? O melhor preço é quarta e quinta. É isso, é o Supermercado Alvarado oferecendo o melhor serviço, o melhor preço e os melhores produtos para qualquer região. Isso, vem pra cá, vem conferir nossas ofertas. Como a gente, vem pra cá. Música Eu estou no Supermercado Alvarado aqui do centro, do lado de uma amiga que eu admiro demais, a Sida. Eu sou a Méris e assisto a tenda da Sida. Ah, obrigada. Música Música